Olá, mais uma vez temos alguns agradáveis minutos em conjunto para refletirmos sobre ideias. Eu acho muito belo, nós nos reunimos em torno de ideias. Algumas vezes as pessoas me perguntam, você acha que essas pessoas estão assistindo esses vídeos pela internet, realmente são teus amigos, realmente tem alguma coisa a ver com você? Eu acho um pouco curioso esse tipo de colocação, porque as pessoas pelas ruas se unem em torno de interesses, se unem porque um mora perto do outro, se unem porque trabalham no mesmo lugar. Nós nos unimos em torno de ideias. Eu não sei quem são vocês em termos de identidade, onde estão, não conheço os seus rostos, mas sei que gostam de ideias. Isso já gera entre nós uma afinidade, às vezes, maior do que aquela que temos com pessoas que conhecemos fisicamente. Então, considero sim, que nós somos amigos. Temos um ponto de união que é muito válido e muito mais duradouro do que a maior parte dos pontos de união que nós vemos serem construídos entre as pessoas do mundo atual. Então, convido aos meus amigos a continuarmos a nossa leitura do Dhammapada. Hoje partiremos do capítulo 17. Bem, então, só retomando aquele iniciozinho para nos localizarmos melhor. Estamos falando de um livro chamado Tripitak, os três sextos, que é onde se recolheram os ensinamentos de Siddhartha Gautama em alguns concílios após a sua morte. Dentro desse Tripitak, existem três sextos. Um deles é aquilo que nós chamamos do Sutapitaka. Dentro do Sutapitaka, que foi compilado por Ananda, segundo se diz, existem cinco divisões. Uma dessas divisões é o Kudakanikaia. E dentro desse livro existem outras 15 subdivisões. E uma delas é o Dhammapada. Então, espero que não tenha ficado muito complicado, que dê para vocês se localizarem. E esse Dhammapada é considerado um extrato da doutrina budista muito feliz, muito bem realizado. E nós estamos, então, comentando alguns versos selecionados. E desses versos selecionados, hoje estamos entrando já no capítulo 17. Espero que estejam acompanhando com a leitura, com aquilo que combinamos. Se não acompanham com a leitura, captarão muito pouco daquilo que está sendo dito. A ideia desses grupos de leitura é ajudá-los a ler os livros mais importantes, digamos assim, dentro de um certo critério, que no caso é um critério filosófico meu, alguns dos livros mais importantes da nossa história. Então, vamos lá. O capítulo 17, o seu nome é Kodavaga. Kodavaga trata sobre a ira. E ele vai, então, fazer uma série de colocações sobre essa perda de controle que tantas vezes caímos nela. A ira. No verso 222 é dito o seguinte. Aquele que domina a cólera crescente, como se freia um carro desgovernado, chama-se um condutor. Os outros apenas seguram as rédeas. Lembrem daquela passagem bíblica que sempre cito, pelas vossas obras vos conhecerei. Ou seja, eu vou ver se você é um motorista porque você dirigiu o carro na direção que pretendia e com habilidade. Isso é um motorista. Não vou dizer que você é um motorista simplesmente porque se sentou diante do volante para tirar uma fotografia. Platão usa um pouco também esse exemplo quando ele diz, Bom, um médico é aquele que quer o bem dos pacientes e que contribui para o bem dos pacientes. Não é aquele que tem um monte de títulos, um monte de rótulos, pelas vossas obras vos conhecerei. Então não adianta dizermos, eu conduzo esse meu corpo. Bom, se movimenta pela vida que eu vou ver se é você mesmo, como consciência humana que está conduzindo, ou se está sendo arrastado pelo próprio veículo. Se está sendo arrastado pelas tuas paixões, pelas tuas cóleras, ou seja, por todos os desequilíbrios próprios dos veículos que estamos guiando. Ou seja, dentro de um carro você tem volante, você tem rodas, você tem um monte, complexo de engrenagens que te servem, mas você tem que saber conduzi-los. Porque se você não sabe, é provável que um desses comandos mal utilizados tire o carro fora da via. Ou seja, dê uma direção ao carro que não é a que você deseja. Então o condutor é aquele que de fato se impõe sobre os veículos. Nós temos que ter em primeiro lugar uma identidade, saber quem somos nós e quem é o veículo. O meu automóvel está ali na garagem, eu estou aqui, eu sei que o meu automóvel e eu não somos um só. Agora o meu corpo físico e as minhas emoções e a minha mente, será que eu tenho tanta consciência assim de que elas são veículos? Não são o eu? Esse desvencilhar-se, ter uma identidade acima dos veículos, é que te transforma num verdadeiro motorista. Então há que conduzir. E aquele que domina a cólera é aquele que é semelhante àquele condutor hábil que freia um carro desgovernado. Se não tem essa capacidade, vai sofrer acidentes, tanto no carro quanto na vida. Percebam bem, é como se você tivesse dois exércitos que estão se enfrentando. Ao invés de você combater a cólera com os recursos que tem hoje, que não tem chance para vencer, você alimenta o outro exército que é a serenidade. Como? Praticando com disciplina diariamente atos de serenidade. Colocando aí uma experiência prática, criando uma identidade com essa virtude. Num determinado momento os dois exércitos vão se confrontar, mas esse está muito mais fortalecido que um muito mais chance de vitória. Ao invés de ficarmos combatendo agora aquele defeito que temos, investimos na qualidade oposta. Como? Todos os dias, planejadamente, intencionalmente, praticando a virtude oposta. Até que tenhamos uma identidade de consciência com aquela virtude. De tal maneira que possamos dizer, eu sou sereno. Possamos ter uma identidade com ela. Quando a cólera surge, ela é uma estranha, ela é uma invasora. Eu já não me identifico com ela. Assim como a cólera e a serenidade, assim como o mal e o bem, assim como a avaríase e a generosidade, a mentira e a verdade, qualquer outra polaridade que você tenha. Invista no polo oposto. Isso te fortalece. Te fortalece para um confronto inevitável. E cria uma identidade com a virtude que você precisa desenvolver. 224. Dize a verdade. Não te entregues a cólera. Dá do pouco que possuis a quem te pede. Estes três méritos aproximam o homem dos deuses. Percebam, não estou entrando em conotações religiosas. O livro da Mapada é um livro sagrado da tradição budista. Mas, filosoficamente, podemos extrair daí um ensinamento interessante. Eles consideravam que os deuses são aquele ápice da condição humana. Aqueles seres mais evoluídos que alcançaram o cume do Olimpo. Ou seja, alcançaram a perfeição quanto a valores, virtudes e sabedoria. Então, se nós observarmos a visão desses povos orientais, da natureza toda concatenada, desde o mineral ao vegetal, ao animal, ao humano e até o divino, e tentarmos entender um pouco essa lógica oriental, eles percebem que todos os seres estão em evolução. E isso, para a gente, hoje, já é científico. E uma pedra que está se estruturando, se organizando de forma molecular, ela vai cada vez mais se aproximando da captação de energias que é própria de um vegetal. Tanto que muitos colecionam cristais pelo tipo de energia que são capazes de canalizar. Ou seja, o energético já é um campo com o qual os vegetais trabalham. Mas o mineral, quando evolui, se inclina para os atributos do vegetal. Começa a canalizar energias. E uma planta que trabalharia com essa organização, essa evolução, até uma dicotiledônia, essa complexidade de formas. Nós sabemos que aquelas mais evoluídas, pelo menos diz o uso popular, que essas mais desenvolvidas têm uma certa sensibilidade à presença humana, às vezes de uma pessoa especificamente. Vocês nunca ouviram falar da história do dedo verde? Não estou aqui querendo dizer que isso seja uma verdade, mas existe todo um conhecimento popular em relação a isso. De que uma pessoa, por exemplo, quando você coloca a violeta na casa dela, ela fica mais verde do que na casa do outro. Parece que essa pessoa tem um certo pendor para criar laços com a planta. E ela percebe isso e se desenvolve muito mais. Ou seja, uma planta muito evoluída inclinaria já as suas tendências para o emocional, que já não é o campo de desenvolvimento da planta, é o campo de desenvolvimento do mundo animal. Então a evolução se espelha naquilo que vem depois. E assim também os animais. Quem já teve um cãozinho, isso eu falo por experiência própria, um cãozinho tão danado que a gente olha para ele, só falta falar. E realmente é impressionante o nível de elaboração das ações, a intencionalidade que a gente percebe. Depois o arrependimento, é um negócio incrível que um cão é capaz de fazer. Ou seja, o cão está desenvolvendo o plano emocional, o plano mental já é humano. Mas aqueles mais evoluídos, não parece que pensam? E aí vem a condição humana, que desenvolve toda a sua capacidade racional, homo sapiens sapiens, aprende a desenvolver toda uma concatenação lógica de premissas e conclusões, aprende a pensar corretamente. e o divino é aquele que já trabalha com uma mente pura, absolutamente altruísta, só em prol do outro, só em prol da unidade. Mas percebe que quando o ser humano evolui muito, ele começa a se inclinar para isso. Ou seja, os melhores homens da humanidade já tinham um altruísmo à flor da pele. Ou seja, o que a tradição oriental considera, não estou colocando isso como nenhuma verdade absoluta, é que a evolução nos inclina para o futuro. Então, evidentemente, da mesma maneira que quando você quer ter um cãozinho em casa, você não quer aquele que é caótico, feroz, que não te respeita, te morde, não sabe conviver com um ser humano. Você quer aquele que é mais parecido com você. Se existem realmente esses seres divinos, deve ter uma lógica parecida. Não querem seres humanos torpes, querem aqueles que se aproximam deles. E desses eles são mais íntimos. E a esses, segundo essa visão, talvez eles comuniquem os seus segredos. Percebam, sem visões ocidentais preconceituosas. Isso é uma filosofia, isso é uma visão de mundo. Não podemos olhar de maneira isenta e tentar aprender com ela? Eu acho que sim. Como filósofa, eu não sou budista, mas aprendo muitíssimo com o Dhammapada. 227-228 Ninguém no mundo escapa crítica. Não há, nunca houve e jamais haverá pessoa alguma totalmente livre de censuras ou permanentemente louvada. ainda há pouco eu parava um pouco para olhar esses versos, preparando a palestra para vocês. Eu dizia, gente, é impressionante depois de algum tempo. Fica até difícil da gente reconhecer. Isso é analetos de Confúcio? Isso é a voz do silêncio tibetana? Isso é o Bhagavad Gita indiano? Porque a base, a forma de se expressar é diferenciada, é claro. Mas a base dos ensinamentos que estão aqui é tão universal que chega a ser impressionante, realmente. Parece que tudo bebeu de uma única fonte ou caminha para uma única fonte e à medida que avança vai se tornando mais parecido como aqueles que sobem para o ápice de uma pirâmide. Mais próximos à medida que se aproximam desse ápice. Então, quando você vê, por exemplo, esse verso que diz que você não se preocupe muito com a crítica porque por muito que você tentar seguir o script social você vai ser criticado. Não se preocupe muito com o louvor porque por muito que você obedeça as regras sociais e se destaque vai haver gente que vai te criticar. Ou seja, não fique pendente nem da crítica nem do louvor. Isso é muito confucionista. Aquela passagem em que um discípulo de Confúcio chega para ele e diz Mestre, se um homem é amado por todas as pessoas de uma cidade o que podemos dizer do caráter desse homem? Ele diz Não podemos dizer nada. E se um homem é odiado por todas as pessoas de uma cidade o que podemos dizer do seu caráter? Também não podemos dizer nada. Mas como assim Mestre? Qual é então a pista que a gente pode ter sólida para termos uma premissa sobre o caráter de um homem? Ele diz uma única pista se ele é amado pelos bons e odiado pelos maus. Ou seja, como o mundo é dual e vai haver aquele de caráter menos sólido mais sólido e em inúmeras gradações intermediárias cada ser humano vai ser um julgamento. Conforme você se aproxime mais dele conforme se afaste mais quando se afasta mas vai chegando um pouco mais próximo pode começar a te tomar como referencial mas aqueles que estão muito distantes podem querer criticar por um certo temor de ter que se lançar a mesma aventura que você. Ou seja, é praticamente como se diz no ditado popular cada cabeça uma sentença cada ser humano vai ser uma oposição sobre você. imagine querer fazer uma média de tudo isso além de tremendamente demagógico é um cárcere da alma se submeter a uma conduta de vida onde queira agradar a todo mundo. Isso é o fim. Não existe possibilidade de darmos um passo em direção ao desconhecido se queremos condicionar os nossos passos àquilo que as pessoas julgam e esperam de nós. Sempre seremos criticados ou louvados não deixe que a tua conduta dependa nem de um nem de outro. 231-234 Ser vigilante da insubmissão do corpo da língua e da mente. Não firas com o corpo através de ações com as palavras ou com os pensamentos. O sábio vigia suas ações refreia suas palavras e domina seus pensamentos. Ou seja o sábio é vigilante a questão da atenção vão aos poucos fazendo um pouco de técnica de estudo e fazendo um resumo. Uma das coisas mais recorrentes que esse livro tem é cuidado com a desatenção. Você pode ter princípios pode ter boas intenções se não é vigilante pelas frestas da tua desatenção vai entrar de tudo e daqui a pouco você não se encontra no meio da quantidade de coisas que não são tuas mas que estão dentro de você como pensamentos como condutas como sentimentos. Então a vigilância é muito importante e ele alerta para a insubmissão do corpo através de ações da língua e da mente. Cuidado para não ferir com ações com palavras nem com pensamentos. Cuidado nenhum desses versos é tão fácil assim de entender porque não ferir não significa ter que usar sempre uma linguagem doce e suave mas usar uma linguagem sempre que propicia o outro caminhar para o bem que ele é próprio. Então você não imagina que você vai chegar para uma criança é o exemplo que sempre dou que é o menos polêmico chegar para uma criança que vai colocar o dedo na tomada não faça isso filhinho ele já morreu electrocutado. Aí é um grito não isso foi duro não foi duro foi justo foi o necessário você não tinha interesse nenhum nisso era pelo bem dela algumas vezes temos que pegar os chicotes para tirar os mercadores de dentro do templo por causa deles para que não profanem o sagrado ou seja o bom é aquilo que é adequado para conduzir os seres em direção ao bem não é o macio porque isso pode ser uma grande demagogia querer ser amado a qualquer preço não importa o que aconteça com as pessoas é como o médico que dá um xaropinho de morango para uma criança que precisa de um remédio mais forte acho que é que ela o ame então ela morre amando o médico isso é absurdo então não ser agressivo não significa ser sempre adocicado cuidado que em todos os planos adocicado demais pode gerar um excesso de peso e um monte de problemas de saúde tanto física quanto anímica então saibam decodificar bem esses porque da má compreensão de versos como esse nasceram um monte de teorias e de práticas de educação e um monte de coisas que nós temos problemas até hoje cuidado o bom educador o bom condutor trata com justiça com bondade mas nem sempre com maciência sempre com o caminho de maior eficácia para poupar o outro da dor para conduzi-lo em direção ao bem que nem sempre é uma linguagem adocicada aliás às vezes nos fere muito mais uma voz adocicada com uma ponta de ironia do que um grito de um pai de uma mãe que diz não não faça e nós sabemos que é por amor então saibam dosar bem o que está por trás das formas e saber usá-las capítulo 18 a impureza malavaga verso 235 eis-te como folha seca na árvore da vida os arautos do rei da morte batem a tua porta partes para uma longa viagem e não tens provisão alguma para a jornada ou seja nenhum mérito de boas ações o que ele está falando nesse momento nós estamos como uma folha seca a vida começa a se retirar aqueles que chegam a uma certa idade aliás é curioso porque a vida é tão fugaz que o jovem pensa isso não vai acontecer comigo tão cedo é um piscar de olhos a vida tem como marca registrada a sua fugacidade há um autor que diz que só se pode dizer uma coisa da vida ela passa e passa rápido ou seja num determinado momento nós começamos a assistir aquelas cores meio amareladas de outono na nossa vida daqui a pouco chega o inverno chega o recolhimento chega o fim do ciclo ele diz no momento em que percebes isso no momento em que percebes que a vida é passageira corre agora para não empreenderes a grande viagem de mãos a banana porque por definição teremos que voltar para o caso do pai com os braços refletos de frutos os braços carregados de flores de frutos que foram colhidos ao longo da nossa caminhada não tem nada nada foi realizado em termos de méritos de boas ações agora levanta e faz agora começa a transformar a sua forma de viver para não empreender essa viagem de mala vazia então lembrem daquela passagem egípcia que diz despertou levanta e corre ah mas eu poderia ter despertado para o sentido de vida aos 20 anos de idade não estava preparado porque senão teria despertado despertei aos 70 tá bom é agora agora é o meu momento vou sair a partir desse justo momento imediatamente colhendo os frutos e os méritos dessa constatação preciosa que eu fiz que a vida é passageira e que nós temos que recolher méritos temos que agregar ao mundo e a nós mesmos então o momento onde a consciência percebeu é o momento da ação sem lamentações é o momento que pôde perceber portanto é agora não se deixem guiar muito por essa fugacidade de uma vida de 80 90 anos do ponto de dizer eu sou muito jovem eu sou muito velho gente 70, 90 anos ainda mais estamos dentro de uma tradição oriental que trabalha com a ideia da reencarnação quantas vezes eu falo para vocês por exemplo sobre Platão em qualquer assunto de qualquer lugar do mundo eu peço carona a Platão para me ajudar a explicar o Platão viveu 2.400 anos imaginem vocês e está vivo está aqui está participando da nossa vida está nos ajudando a entender um monte de coisa a mim ajuda a entender quase tudo ou seja o que são 70 anos Platão morreu a 2.400 então não fiquem medindo que é cedo ou tarde para alguma coisa o momento que a consciência desperta é o momento de levantarmos e corrermos como diziam os egípcios saímos em direção àquilo que viemos fazer dar um sentido verdadeiramente humano a nossa vida o tempo é muito pouco significativo uma cifra muito duvidosa 238 apressa-te torna-te uma ilha trabalha com ardor ser sábio extinguindo tuas impurezas livre das paixões não mais estarás sujeito ao nascimento nem à morte perceba que essa coisa insular de ser uma ilha você não deixa de estar comunicado com o continente quando ele necessita de você ou quando você necessita dele mas tem uma certa solidão onde você trabalha aquilo que só você pode fazer a tua vida interior corrija as tuas imperfeições purifica as tuas intenções se desvencia desvencila-se um pouco dos seus desejos ou seja esse trabalho interno não adianta você tentar fazer com que alguém faça por você é você com você mesmo a experiência externa é matéria-prima mas todo o trabalho se faz dentro então tem que haver um momento daquilo que Platão chamava de divinos ósseos da sagrada solidão onde somos um pouco uma ilha e aí elaboramos tudo que o meio o entorno nos trouxe e transformamos em vida em maturidade em sabedoria uma das coisas que nós temos hoje em dia altamente complicadas é o tal do preconceito contra a solidão o isolamento por complexos por incapacidade de se relacionar é mal a solidão não a solidão é necessária tem horas que você tem que pegar tudo que te der e entrar para ver o que você vai fazer com isso nós recebemos coisas de fora experiências de dentro ideias temos que juntar tudo isso e construir alguma coisa isso vai ser o fruto da nossa vida então num determinado momento esse fruto maduro da experiência humana nos coloca acima do tempo acima da vida acima da morte no plano das ideias nós encontramos a nossa dose de eternidade acrescentamos algo uma visão um pouco de luz ao mundo 242 243 má conduta é mancha para quem dá a avareza é mácula a ação má em verdade é mancha neste e em outro mundo a ignorância porém é a maior de todas as máculas destruída sereis puros aos discípulos então ele fala da má conduta da avareza da má ação em geral mas ele diz a maior de todas as máculas é a ignorância entendam porque a própria ignorância vocês vão dizer filósofo é muito complicado quer categorizar tudo dividir tudo mas olha dá trabalho mas é necessário a própria ignorância tem uma dualidade aí tem a ignorância boa eu hoje ignoro qual é o sentido último da vida humana mas quero saber isso é necessário isso é humildade eu tenho que reconhecer onde eu estou achar que sei o que não sei é loucura inflação do ego como diria Jung mas tem uma ignorância má que é aquela que ignora mas acha que sabe e que não quer sair do ponto em que está isso gera dogmatismo isso gera sectarismo isso gera agressão gera essa mentalidade ou está comigo ou está contra mim não tem nenhum outro matiz ou seja esse tipo de ignorância consolidada tem a ver com aquela frase que Platão tanto repetia o maior impedimento para a sabedoria é achar que já se sabe o homem se acha dono da verdade e não quer sair daí ou pode até desconfiar que não sabe mas dá muito trabalho prefere não se mexer ou seja uma série de razões fazem com que o homem congele na ignorância e tem até um certo orgulho dela há que tomar cuidado com isso porque a ignorância essa congelada essa que se defendeu por trás de muralhas e não quer avançar essa sim é a maior de todas as máculas o ponto de consciência que temos nesse momento é predominantemente de ignorância mas amanhã será menos depois amanhã será menos isso é natural agora ficar congelado aqui por vontade própria isso é pior das máculas é a ignorância assumida e mantida a ferro e fogo pela vontade do próprio homem isso é incrível mas muito comum continuando no 249 o ciumento que se perturba com o que os outros conseguem nem de dia nem de noite chegará a concentração samadhi imaginem vocês dentro do corpo humano que é uma boa um bom exemplo de como é capaz como se pode trabalhar em equipe todo esse conjunto de unidades orgânicas de células de enzimas de hormônios tudo que vive dentro de um ser humano tudo isso trabalhando em conjunto para que o corpo tenha saúde existe uma meta comum maior nós sabemos que uma meta egoísta tomada por qualquer uma dessas partículas pode matar o corpo como um todo uma célula anômala pode matar um corpo então nós temos quando temos esse sentimento que não é nem tanto ciúme nome certo seria mais inveja de que o mérito do outro o ganho do outro não é referencial para mim se torna uma ofensa porque é ele não eu colocamos toda a motivação da nossa vida nesses quilos de matéria orgânica que hoje constitui o meu corpo toda a motivação da minha vida é acumular méritos para essa personalidade imaginem vocês é como se toda a motivação de um Leonardo da Vinci fosse construir um castelo de areia ele sabe que daqui a pouco sopra e ele não vai ter nada claro que todo homem que quis construir coisas grandes buscou no máximo das suas possibilidades a perenidade e nós não fazemos isso despejamos todos os méritos possíveis dentro do invólucro que a gente sabe que deixa de existir de uma hora para outra pelas razões mais inesperadas deixa de existir então no fundo a inveja é um tipo de egoísmo eu falei para vocês que todos os problemas do mundo por trás tem o egoísmo mas aqui se sente mais particularmente o êxito tem que ser meu num determinado momento olhem para o seu corpo sem tanta identificação eu sempre recomendo para os meus alunos isso abram a porta do seu armário onde tem aquele espelho grande imaginem você apresentado para alguém e olhem com os olhos de quem está vendo um estranho pela primeira vez percebam esse amontoado pequeno de matéria orgânica algumas dezenas de quilos uma coisa que já dá sinais de envelhecimento que já dá sinais de que não funciona tão bem dependendo da idade então isso daqui a pouco inexoravelmente vai deixar de existir como você se motiva para trabalhar só por isso percebe que isso é um tipo de alienação estranha como a nossa motivação pode ser trabalhar só para isso porque se quebramos essa prisão de consciência o mérito de todo ser humano que contribui para o avanço da humanidade é nosso também o mérito de todo ser humano que constrói para que o ser humano se torne melhor para que a humanidade se torne melhor é nosso também participamos disso porque é a nossa mesma causa assim como um soldado não quer vencer sozinho a guerra ele quer que o seu exército vença 251 não há fogo comparável à sensualidade nem cativeiro tal como o ódio não há rede embaraçada como a ilusão nem torrente comparável ao desejo mais uma vez eu acho bom de vez em quando reiterar isso para vocês eu não superei essas coisas eu sou um filósofo eu amo a sabedoria não a tenho o que diferencia um filósofo de um homem comum é ânimo de aperfeiçoamento cair mil vezes levantar mil e uma e um dia chegar onde ele quer porque não desiste e quem não desiste é inexorável um dia terá vitória mas também luto contra essas coisas da mesma maneira que todo mundo luta e é impressionante a força de um hábito desse tipo de uma identidade fixada tem coisas desse tipo na sensualidade como uma forma de se sentir importante ao mobilizar os outros por atração sexual por elementos superficiais que de uma certa maneira é ofensiva é ofensivo tá bom não é mal que o meu corpo seja bonito mas é mal querer que alguém goste de mim só por isso é muito pobre é uma embalagem é mal que a gente queira ser valorizado só por isso a sensualidade torna o homem uma vitrine para dar prazeres aos sentidos dos outros é muito pouco para um ser humano isso fere a nossa dignidade ficar pendente de ser um objeto que proporciona prazer do tipo mais grosseiro do tipo mais denso e instintivo que existe que há muitas formas de proporcionar prazer de alguma maneira eu espero que nesse momento esse livro tão belo que estamos discutindo juntos traga algum prazer pra vocês isso também é prazer mas a sensualidade é estar pendente de prazeres muito grosseiros que você proporciona ao outro e que proporciona a si próprio e o ódio que é uma ferramenta que vicia chega um determinado momento que a única coisa que a pessoa quer fazer no mundo é destruir aquilo que ela nega mas não quer construir nada para colocar no lugar nem sabe nem se dispõe a isso imagina que se ela destruísse tudo ficaria como um cachorro que corre atrás do pneu do carro quando para ele não sabe o que fazer se você dá a uma pessoa que tem ódio os meios para que ela destrua tudo o que ela odeia depois ela não sabe fazer mais nada porque não sabe construir só sabe destruir e vai acabar destruindo a si própria evidente se é que já não destruiu porque é um elemento que mina a estrutura a organização da psique as emoções desmontam o ser humano se sustentado por muito tempo além de exigir uma quantidade de alimento que nenhum animal doméstico que eu conheço exige ele se alimenta de uma energia tremenda o ódio para permanecer vivo dentro de você perceba que se você não alimenta o ódio a tendência dele é passar de um ciclo e ficando minguado até que você esqueça para mantê-lo vivo ele exige que você dê uma energia à vida violenta sempre para estar ali nutrindo novamente então é realmente um vampiro o ódio no 253 quem repara as faltas alheias e sem descanso as evidencia além de aumentar as suas faltas aviva o fogo de suas próprias paixões sobretudo a grande paixão que é a paixão personalística a paixão por fazer essa personalidade a mais relevante do mundo você olha para o outro o outro é uma oportunidade de você se promover o outro não é um outro ser humano como você o outro é um espelho de onde você vê determinadas coisas que te interessam ou seja o homem muito egoísta muito passional fica preso única e exclusivamente em função dos interesses da sua personalidade e os outros não tem atributos os outros atributos ele projeta tem uma visão digamos assim projetada de si mesmo só vê as suas sombras não vê as outras coisas vive num mundo muito solitário então o que ele vai dizer é que reparar nas faltas alheias faz com que alimentemos as nossas paixões o nosso egoísmo o nosso personalismo além de que desenvolvemos uma morbidez que é terrível quando se vira contra você eu já dou aula há muitos anos vocês sabem disso e uma época dava muito curso de oratória eu fico impressionada porque aquela pessoa que mais critica que o colega que levantou e falou é aquela que mais fica travada quando ele levanta para se apresentar sabe por quê? porque a crítica quando se vira contra ela mesma destrói o outro pode se esconder dela ela não pode se esconder de si próprio portanto as pessoas críticas são as mais severas em relação a si próprio elas acabam com toda a sua possibilidade de construir alguma coisa quando essa artilharia pesada se vira para dentro não fica pedra sobre pedra portanto são temerosas são muito ansiosas têm muito medo de se lançar a vida porque sabem que vão ser destruídas na primeira exposição ou seja não tem jeito você se vicia a usar uma ferramenta vai usá-la contra todos e contra si próprio 254 através do espaço não há caminho o nobre Samana ou a Seta encontra o caminho no seu interior para quem assistiu a série sobre luz do caminho mostrava bastante isso encontra o caminho recolhendo-se para o interior e depois projetando-se para o exterior você encontra dentro de você o caminho da harmonia aprendendo a harmonizar o meu veículo físico que quer dormir o meu veículo energético que quer comer o meu veículo emocional que só quer se divertir e a mente inferior ou que só quer se meter em assuntos que ela não conhece só quer acumular informações sem nenhum compromisso com ela se eu harmonizo tudo isso e aprendo a coordenar e guiar esse veículo eu sou muito boa para harmonizar conflitos fora se eu aprendo a selecionar aquilo que é impuro na minha mente nas minhas emoções nas minhas ações nas minhas palavras eu sou muito bom para selecionar por exemplo o que eu oferecer para uma criança o que eu oferecer para um jovem como educar ou seja eu tenho uma experiência de educação de mim mesmo você deve ser sempre o seu primeiro aluno você mesmo e essa experiência interna que é muito mais complexa do que a externa te dá autoridade para atuar sobre o mundo exterior é interessante porque nós vivemos um determinado momento onde nós pais professores eu sou ambas as coisas somos formados para educadores simplesmente ensinando coisas que aprendemos intelectualmente e não coisas que vivemos e isso é complicado nos dá muito pouca profundidade muito pouca possibilidade de resolver conflitos que não estavam previstos dentro do esquema lembrem que nesse mesmo livro vimos lá para trás maior do que aquele que vence mil guerreiros em batalha é aquele que vence a si mesmo aliás chama atenção temos uma palestra no youtube bem interessante sobre a filosofia na educação que eu falo muito sobre vários desses aspectos capítulo 19 o justo dama tá vaga versos 256 e 257 não é justo aquele que julga as pressas ou usa da violência o sábio considera serenamente o que é certo e o que é errado quem julga a outrem não pela violência mas com serenidade conhecimento de causa e esclarecido pela doutrina é guardião da verdade e merece o nome de justo seja é um verso complexo são dois versos aqui complexos mas uma primeira coisa a gente deveria deduzir daí primeiro lugar julgar as pessoas como corresponde o julgar julgar um ser humano é algo tão complexo que há tantos fatores que participam de uma atitude de um ser humano de um pensamento de uma palavra há tantos fatores que influenciam se necessita entrar profundamente nesses meandros colocassem no lugar do outro e entender em que se fundamentou aquela sua ação inclusive para tentar reeducá-lo se no caso ele tiver cometido um delito ou para formar uma visão de mundo se é uma pessoa que ainda não recebeu nenhuma formação a possibilidade de erro é grande portanto se você não tiver essa responsabilidade isente-se de estar julgando os outros só adquire aquilo que os orientais chamavam de karma um karma desnecessário se não me cabe julgar fulano por que eu tenho que estar emitindo opiniões julgar é um risco muito grande lembrem daquela história da espada de Damocles que era um rei grego que se diz que um dia julgou um bandido um assassino julgou muito severamente e esse bandido virou para ele e disse você faz isso essa atitude prepotente porque você é rei se você estivesse no meu lugar tudo seria diferente se eu estivesse no seu também aí diz que Damocles fala para ele bom é esse o problema você quer estar no meu lugar você não falou antes o bandido fica meio assustado ele diz não senta aqui agora e o bandido vai e se senta no trono dele ele diz agora você está se sentindo bem estou ótimo agora olha para cima havia uma espada enorme pendente do teto daquele salão do castelo enorme cuja ponta contava exatamente para a cabeça de Damocles ele diz olha para cima e o bandido se assusta está vendo aquilo é a espada da justiça primeira decisão errada que eu tomar ela cai sobre a minha cabeça você quer ficar aí ele não preferiu ir para a prisão era mais seguro é evidente que julgar é um risco muito grande se não te cabe não julgue se te cabe tenha a consciência tranquila depois de ter tentado olhar por todos os lados sem superficialidade sem pressa julgar por todos os lados para que você chegue a uma decisão que você tenha consciência de que não é uma vingança é realmente um processo de reeducação realmente a melhor chance daquela pessoa que está ali a justiça não é vingativa ela é corretiva ela não vem para nos castigar ela vem para nos dar a chance de nos reconstruirmos então esse elemento é muito importante e também a serenidade que ele fala calma porque nós temos um hábito no ocidente que é terrível somos muito rápidos para tomar decisões e muito lentos para executá-la pensa melhor antes de tomar uma decisão faz as coisas com calma com critério que nada fique pendente nenhuma ponta solta na hora de cumprir aquilo que você decidiu inexorável sem pressa e sem pausa esse seria o critério justo que está sendo exposto aqui verso 258 talvez alguns não gostem os mais tagarelas mas não me levem a mal há quem entendeu o que ele está querendo dizer com isso o sábio não é o que mais fala o homem sereno isento de cólera e de temor prestativo e corajoso este sim merece o nome de sábio nós temos não estou querendo falar dos extrovertidos que tendem a falar mais isso não é um defeito isso é um tipo de temperamento mas às vezes chegamos a um nível extremo de não ouvirmos mais os outros vocês devem conversar com pessoas assim todos os dias se você olha para ela ela não está te ouvindo ela está com o olho aberto olhando na sua direção mas você percebe que ela está preparando para disparar a resposta assim que você calar a boca a resposta dela não tem nada não tem nenhuma conexão com nada do que você disse ela não tem uma curiosidade por saber o que você pensa ela está isolada no mundinho dela isso aqui é uma oportunidade de jogar isso em cima de você o sábio quer aprender o tempo todo isso é uma característica do sábio ele não se acha sábio ele é um eterno aprendiz vocês devem conhecer a história daquele deus Odin da mitologia escandinava que dizem que ele era o ser mais sábio do universo porque ele andava pela terra perguntando tudo a todos ainda tinha dois corpos que andavam por ele também ouvindo e trazendo para ele tudo o que os homens diziam no mundo eram os olhos ouvidos de Odin ou seja, ele estava sempre disposto a ouvir por isso ele era o mais sábio de todos os seres então essa disposição em primeiro lugar saber que não é dono da verdade e essa disposição para aprender em qualquer coisa que aconteça isso faz com que ele esteja sempre crescendo isso é um sábio humilde lembrem do só sei que nada sei que Sócrates falava humilde e sempre disposto a aprender com qualquer ser humano com qualquer circunstância então ele não é compulsivo por despejar aquilo que ele tem sobre os demais ele fala de maneira profunda e pensada quando lhe cabe falar mas ouve realmente o que o outro diz ouve com ânimo de aprendizado sabe aquela história de você estar ouvindo o outro e estar tentando enquadrar em categorias dentro da sua cabeça esse é isso depois dele falar isso vem aquilo ou seja, são preconceitos são formas prontas caixinhas você já está preparado para encaixotar se essa pessoa não se enquadrar em nenhum desses caixotes você vai fazer com ela vai ter que forçá-la porque você não tem outra possibilidade acho curioso como ainda hoje quando eu vou explicar para uma pessoa eu faço um curso de filosofia de maneira clássica e a pessoa não conhece nada de filosofia não tem contato ela tenta enquadrar em uma das coisas que existem dentro da sociedade ah, é uma religião não, não é uma religião então é um partido político ah, então não tem jeito ou você entra na caixinha ou você não existe eu digo não é nada disso e no entanto tem um mundo enorme sobre o qual a filosofia se debruça a filosofia existe mas não é nenhuma dessas caixinhas pensar em caixinhas tem a ver com o sofisma clássico que eles chamam do sofisma do terceiro excluído ou é isso ou é isso não tem nenhuma possibilidade no meio do caminho e tem uma gradação imensa de possibilidades no meio do caminho sempre no meio de qualquer polaridade existe uma gradação imensa de possibilidades entre elas e depois delas então o sábio sabe ouvir e sabe falar na hora certa não muito as palavras corretas que trazem consolo a quem as ouve 260 o homem não é venerável apenas pelos cabelos brancos ser velho só pelos anos que possui na verdade é ter envelhecido em vão o corpo cumpriu o seu script mas o corpo cumprir o seu script é mérito da biologia não é mérito nosso não é mérito humano não é mérito da nossa consciência a nossa consciência permaneceu parada e apenas a biologia fez o seu trabalho e o nosso um ser a mais que nasceu viveu procriou morreu bom, tá bom mas isso qualquer ser da natureza faz o que nos particulariza como seres humanos dá à luz não só corpos dá à luz ideias dá à luz sentimentos superiores dá à luz exemplos tem um monte de coisas que tem que vir ao mundo através de nós para que sejamos legitimamente humanos e não apenas é a biologia cumprir o seu papel isso não é mérito nenhum nosso então se só temos cabelos brancos mas por dentro temos uma alma absolutamente vazia nada a oferecer somos imaturos presos dentro de um corpo envelhecido lembrem daquilo que muitas vezes já comentei com vocês da alquimia medieval que era citrinitas a obra em amarelo que era o que eles julgavam como sendo a maturidade eles dizem é muito rara a maturidade a maturidade não é uma questão de passar tempo externo é de passar tempo interno e às vezes o tempo interno está detido eles usavam uma frase terrível que muitos seres humanos envelhecem ao modo de certas frutas que passam da fase verde para a fase apodrecida não amadurecem muitas vezes acontece isso conosco não amadurecemos porque amadurecer não é uma questão de tempo de relógio é uma questão de tempo de consciência é o mérito de cada um então a gente deveria pensar nisso construir o nosso próprio amadurecimento para que aí sim a gente chegue diante do espelho e tenha orgulho de cada ruguinha é uma cicatriz de guerra mas eu sei o que eu ganhei com isso cada fiozinho de cabelo branco é uma marca mas eu sei o que ela me transmitiu e olha pelo que eu aprendi com essa ruguinha paguei pouco pagaria duas uma só foi barato ela me deu muito continuando 262 não somente a eloquência e a boa aparência fazem do invejoso do ganancioso e do falso um homem digno de ser respeitado falei para vocês que vivi a experiência de durante bastante tempo da curso de oratória hoje me aposentei porque existem melhores mas na época eu fazia isso eu ficava muito impressionada pelas motivações que as pessoas tinham para querer aprender uma técnica de oratória ou seja para falar bem para expor bem o interesse para expor bem um dogma muitas vezes sem um intuito de beneficiar e o que a gente ensina é uma oratória filosófica não se presta muito a isso mas existe um código dentro da sociedade atual que você tem uma boa aparência e tem eloquência você é valorizado pelo que você aparenta e não pelo que você é de fato então você percebe desculpem não quero ferir suscetibilidades mas eu conheço não poucas pessoas que tem uma lista de leitura durante a vida que daria dez bibliotecas dessas minhas que tem o hábito da leitura e que no entanto por trás daquilo existe um certo complexo de inferioridade por não ter muito critério para analisar o que lê não ter muito critério para analisar a própria vida não ter muita capacidade de gerar reflexões próprias e usam essa ostentação de quantidade de informações recebidas como um sinônimo de qualidade quando na verdade não é então ao invés de conversarem simplesmente com alguém e mostrarem a sua capacidade de vida interior de reflexão de concatenação lógica do pensamento apresentam um currículo um vitae com cem duzentas seja lá quantas forem obras e compêndios lidos como uma como uma forma de encobrir uma máscara para encobrir a própria pobreza da sua capacidade de compreensão então quantidade não tem nada a ver com qualidade nós sabemos disso então cuidado para não julgarmos que uma pessoa é muito inteligente porque leu muito e sabe citar dados os mais disparatados possíveis recomendo a vocês mais uma vez vocês vão dizer ela é louca porque está falando da mapada me vem com machado de racismo mas até machado de racismo tem tudo a ver com todas essas obras maravilhosas porque era ele também um filósofo tem um dos seus contos que se chama a teoria do medalhão onde um pai ensina o filho a ter muito conhecimento mas não ter opinião nenhuma nem contrariar ninguém e estar sempre nas rodas sendo popular é uma preciosidade porque é muito atual então cuidado com o eloquente e com uma boa aparência física ambas as coisas são uma virtude mas não são suficientes para você dizer que essa pessoa é inteligente é profunda tem algo a transmitir tem profundidade tem sabedoria nada não indica nada disso indica só aquilo que é beleza física e bom jogo boa capacidade de manusear palavras para gerar uma impressão agradável nada além disso não tome isso como credenciais de inteligência é um dos grandes enganos que vivemos hoje em dia capítulo 20 o caminho maga vaga verso 276 tu próprio tu próprio deves fazer o esforço os sábios apenas apontam o caminho lembre mais uma vez da máxima romana os caminhos fáceis mentem em áspera veritas no difícil está a verdade claro que não precisa ser tão difícil assim a graus diferentes de dificuldade nas conquistas que temos que fazer na nossa vida mas o fato é que ninguém vai conquistar nada por nós ninguém vai andar de bicicleta por nós nós temos que cair ralar o joelho mil vezes para na milésima primeira entrarmos lá e andarmos alguém pode nos passar todas as dicas e a gente não vai conseguir só por dicas a gente vai conseguir por uma prática por um esforço por uma disciplina e quando conseguimos o mérito é nosso Platão não exigiu direitos autorais cada vez que o ser humano descobre que o mundo é uma ilusão porque ele é o mito da caverna porque muitos leem e não chegam a essa conclusão é o mérito nosso de vivenciar isso que nos leva a conclusão objetiva ninguém pode nos dar sabedoria ninguém pode caminhar por nós e qualquer tentativa nesse sentido é manipulação não se evolui de patins cada um evolui através das suas próprias pernas e o que fazem os mestres e os sábios apontam o caminho mas não entram em questões pessoais não decidem como você vai caminhar nem quando eles apenas apontam o caminho não podem caminhar por você não podem te dar nenhuma evolução podem te convidar a caminhar com eles e nada mais e isso é bom saber disso nos dá muita segurança nos protege contra um tipo de fantasia que pode ser perigosa inclusive contra certos tipos de idolatria sabemos que os bem-intencionados apontam o caminho mas não prometem frutos fáceis isso é duvidoso 277 e 278 todas as coisas condicionadas formas criadas são impermanentes e insatisfatórias acarretam sofrimento quem o vê com sabedoria vive em paz no mundo do sofrimento este é o caminho da purificação bom, isso é a chave lá das quatro nobres verdades budistas tudo no mundo é impermanente portanto é raiz do sofrimento não pense você que é só as coisas desagradáveis o chocolate é fonte de sofrimento porque ele não é eterno quando você estiver perto de chegar no último quadradinho já está sofrendo tudo aquilo que te proporciona prazer aquilo que é agradável vai acabar um dia portanto é fonte de sofrimento mas nós podemos estar no meio das coisas que são impermanentes e não sofrer relacionarmos com elas da melhor maneira possível e não sofrer se não as desejarmos se tomarmos tudo isso como elementos passageiros na nossa vida a nossa expectativa de permanência de coisas que não vão permanecer é que gera o sofrimento nada que é realmente teu pode ser tirado de ti até isso aqui vai ser tirado de nós portanto não é meu então não me apego a uma coisa que não é minha trato da melhor maneira possível com justiça com equilíbrio mas não me apego de tal maneira que quando isso segue o seu caminho não seja pra mim uma dor terrível agora percebam que às vezes quando a gente diz não se apegar às coisas da vida que são passageiras a pessoa tem a impressão de que é aquele que despreza as coisas da vida e não é quem não está apegado a um objeto de tal forma dizer isso é meu é aquele que considera mais os detalhes do objeto em si a sua utilidade pro mundo e talvez seja o mais cuidadoso para administrar esse objeto pegue o seu corpo físico quem que você acha que cuida melhor do seu corpo físico um homem que é tremendamente apegado a ele aos desejos e aos caprichos dele que dá alimentos errados dá descanso em excesso e sim preguiça e sim um monte de coisa ou um sábio que sabe que não é dono do corpo mas enquanto está usando esse corpo vai dar a ele o melhor para que ele esteja sadio em boas condições para que ele seja respeitado naquilo que é um corpo físico para que faça as atividades necessárias enfim quem não está apegado conduz melhor as coisas do que quem se apega não tenha nenhuma dúvida o apego vai gerar exageros distorções assim como um pai muito apegado a um filho às vezes é aquele que mais mima aquele que menos dá disciplina e um monte de coisas o desapegado é justo e dá o melhor então ele diz que o sofrimento não é por estarmos no meio de coisas impermanentes mas por querermos que elas permaneçam por estarmos apegados a coisas que necessariamente vamos perder poderíamos viver num mundo onde tudo é passageiro e não sofrermos nada conscientes de que existe algo por trás disso que permanece e usarmos esse algo como base para a nossa consciência esse olhar que vê o mundo profundo e que é a tesoura de todas as coisas que passam algo de experiência para cada vez mais chegar perto de tocar a sua própria identidade mais profunda seu nome interno e perceber que esse nome interno é idêntico ao nome interno do universo como um todo do uno de Deus entendem isso? todas as coisas passam você dá o seu melhor e recolhe o melhor que elas podem te oferecer de experiência e de sabedoria isso vai te aproximando do que é real e as coisas seguem o seu destino nunca foram eram sombras voltam a ser sombras eram pó voltam ao pó 280 aquele que jovem e forte não se esforça quando necessário abandonando-se a preguiça aquele que é fútil fraco apático e sem determinação este nunca encontrará o caminho da sabedoria preguiça fraqueza apatia quando nós temos isso é importante que vocês percebam a gente tem que entender o que é a sabedoria ainda que seja um vislumbre distante porque daí vem a nossa motivação se você gosta muito de chocolate como certas pessoas que eu conheço por aí que eu não vou dizer o nome se você gosta muito de chocolate e sabe que o chocolate está ali na sala não vai me dizer que você vai ficar desmotivado a levantar da cadeira e ir para a sala você sai correndo para lá porque você sabe o valor do chocolate isso faz você quebrar a preguiça e a apatia tem motivação se nós soubéssemos o que é a sabedoria sentíssemos o gosto dela ainda que distante nós teríamos motivação para correr para ela não seríamos apáticos não seríamos preguiçosos o apático preguiçoso o inerte é aquele que não quer chegar a lugar nenhum portanto não se move não tem energia não tem motivação o ser humano que vislumbra a plenitude da condição humana e sabe a maravilha que ela é ou seja ama a sabedoria esse não perde a tempo com coisas inúteis esse não se detém por vícios esse não se contenta com debilidades esse é capaz de caminhar na contramão da história porque o nosso momento histórico é um momento de culto à debilidade quase que generalizado esse é capaz de pegar a contramão da nossa cultura atual e amar o protagonismo amar a iniciativa amar o trabalho construtivo que te aproxima dos seus sonhos sem sonhos muito difícil 283 corta pela raiz a floresta inteira dos desejos e não apenas uma árvore ou seja o que ele está colocando aqui é claro que é um destino final de cortarmos todos os desejos definitivamente mas você tem que perceber que nós vamos avançando em patamares como uma escada no último integral teremos cortado por raiz todos os defeitos mas nesse momento digamos que vamos subir no primeiro degrau todos os defeitos tem que ser sido cortados até um certo nível com equilíbrio todos não podemos subir o primeiro degrau cortando um defeito e deixando todos os outros para trás isso como dizia Helena Blavatsky em um determinado momento vai te prender no degrau e vai te jogar para baixo tentem entender o que eu estou falando para esse patamar de consciência eu tenho uma virtude que é a generosidade que dá dá bem mas eu tenho uma aqui atrás que é a falta de iniciativa que não dá de jeito nenhum eu tenho uma que está mais ou menos que é a criatividade tem uma outra aqui que está muito boa que é a fraternidade não adianta você não vai passar por esse patamar só com uma ou duas virtudes mas com todas as outras evoluir nesse momento é pegar tudo que ficou para trás e trazer tudo até aqui não deixar pontas para trás lembrem um exemplo que o nosso diretor nacional Luz Carlos sempre fala e eu acho muito interessante quando um mecânico vai verificar um avião antes de ele entrar em voo ele vai verificar todos os detalhes nada fica para trás ele não deixa de olhar a rodinha do trem de pouso porque a rodinha do trem de pouso pode causar um acidente que mata todo mundo fatal então nada pode ser deixado para trás nesse patamar esse patamar que ele está falando de cortar até a raiz todos os defeitos é lá em cima mas o que há acima há abaixo lembrando do caibário ou seja lá eu vou cortar as raízes de todos aqui eu vou cortar todos até um certo patamar que me permite pisar com justiça no primeiro degrau mas aí vem o segundo para o segundo eu já tenho muito mais coisas para cortar mas nesse momento eu estou quites eu sou um legítimo ocupante do primeiro degrau todos os elementos dentro de mim foram cortados no mesmo nível nada ficou para trás não tenho pontas soltas isso é coerência isso é integridade isso nos dá uma grande segurança legitimidade para estarmos onde estamos 287 e 288 assim como uma torrente inunda e arrasta a aldeia adormecida assim a morte arrasta o homem apegado que se deleita na abundância de filhos e rebanhos filhos, pais, parentes e amigos não são refúgio para aquele de quem a morte se apossou amar não é igual a estar apegado aliás eu acho que no verdadeiro amor desde os inícios tem que haver a semente do desapego e se não em determinado momento o apego distorce tremendamente o amor eu passei a não muito tempo pela situação de ter uma filha que se casou e foi morar em outra cidade uma experiência minha recente como é curioso como é que o amor nessa hora tem que ser grande o suficiente para perceber que os nossos filhos como diria Gibran são os filhos da vida e que tem que se realizar indo na direção que é própria deles embora doa embora doa mas tem que ter uma dose grande de desapego para que o amor não seja contaminado pelo egoísmo para que você não queira que o outro seja um eterno testemunho da sua experiência pessoal queira aquele caminho em direção que é bom para ele ou seja o amor tem que ter nas suas raízes desapego porque senão matamos asfixiados aqueles que amamos então não é não amar filhos e amigos é não estar apegado a ponto de amarrá-los perto de você por carência necessidade de ser amado a qualquer preço porque isso é sempre doentio e é sempre prejudicial e se você ama todas as coisas mas não considera nenhuma delas como tua e aceita que a vida siga o seu rumo você está preparado para a morte porque um dia a tua própria vida física vai seguir o seu rumo e você não vai se sentir lesado nem roubado porque construiu um núcleo de consciência que está além daquilo que pode ser tirado de você em uma determinada passagem um filósofo falava uma coisa muito interessante que ele não tinha medo que um dia a morte viesse arrebatar-lhe a vida porque todos os dias ele convivia com a morte todos os dias morria alguma coisa nele e nascia algo mais elevado e essa familiaridade diária com a morte faz com que a última a grande morte dessa nossa experiência física atual não nos pegue de surpresa estamos acostumados a todos os dias morrer e renascer e sabemos que isso é possível então essa saudável relação com as leis da vida ao invés de brigar com elas isso nos torna muito leves muito fluidos e diminui muito o drama de viver diminui muito a dor que é o objetivo do budismo capítulo 21 miscelânea Paquina Cavaga verso 291 buscar a felicidade em detrimento alheio é envolver-se nas correntes do ódio das quais não se libertará já falamos sobre isso nesse mesmo livro em algum capítulo anterior é a lei moral que talvez deveria ser a fundamental nunca a tua felicidade dependa da infelicidade do outro nunca o teu prazer dependa da dor do outro nunca a tua realização dependa da humilhação da exposição da derrota do outro ou seja que nós aprendamos a ganhar juntos que não paguemos com a moeda de dor alheia pela nossa vitória não paguemos com a moeda da humilhação da exposição do outro pela imposição da nossa ponto de vista ou da nossa palavra da nossa imagem seja lá o que for que não paguemos um preço como esse porque é caro demais não vale a pena quanto dura a fama quanto dura um reconhecimento público para quem acompanha um pouco a vida dos atores e atrizes de Hollywood sabe como é que a morte é amarga em geral totalmente esquecidos o quanto dura um momento de fama para você pagar isso com crueldade crueldade de assumir que o outro sofra para que você seja feliz não deveríamos aceitar pagar esse preço é muito caro às vezes olhamos para trás na nossa vida e vemos eu sofri muito mas aprendi tanto com isso que valeu esse sofrimento foi barato e às vezes olhamos certas coisas que queremos conquistar e dizemos isso vai custar a dor de tanta gente que não vale é caro sabe o que é saber dar preço correto às coisas considerando a ideia do bem a ideia do uno a ideia da fraternidade certas coisas são mais baratas do que pensamos e outras muito mais caras deveríamos saber recolocar preços nas coisas da nossa vida considerando o valor real de cada uma delas o quanto nos conduz a superar a ilusão e ver com clareza a realidade o quanto nos conduz a sabedoria 293 estar permanentemente vigilante contra as surpresas dos sentidos pela meditação da verdadeira natureza do corpo evitar de fazer o mal estar pronto para fazer o bem é ser sábio é libertar-se dos desejos e da ilusão ou seja ter um princípio de ação esse ano eu adoro falar disso planejamento do ano novo que a gente faz no dia 31 de dezembro e 1º de janeiro e uma semana depois não lembra nem do que se trata se não anotar já esqueceu de tudo nós deveríamos pensar seja lá o que for que venha nesse ano eu vou enfrentá-lo com honestidade com fraternidade com dignidade e fiel aos meus princípios eu vou chegar do outro lado superando esses obstáculos sem deixar de ser quem eu sou minha fidelidade aos princípios fundamentais que definem a minha vida que definem a minha própria identidade eu não abro mão pode ser que eu chegue mais lento pode ser que não chegue tendo grande glória ou grandes bens materiais mas eu vou chegar do outro lado sem que as circunstâncias me roubem a mim mesmo isso já te dá uma linha geral os acontecimentos sejam o que vierem você vai ter condições de chegar do outro lado sem abrir mão de si mesmo tem um filme do qual eu gosto muito que é o gladiador muito, muito bonito não vou entrar em detalhes sobre o filme mas aqueles que não viram vale a pena tem uma passagem que Máximus Décimos Meridium que era um gladiador na verdade um antigo general romano ele está com os gladiadores no centro de uma arena e vão vir carros de guerra dos romanos para lutar contra eles era uma disputa desigual ele reúne os seus homens diante daquele portão de onde viriam os carros e diz seja o que for que houver por trás daquela porta se ficarmos unidos sobreviveremos e ele realmente faz isso uma meia dúzia de homens muito pouco armados a pé que vencem carros de guerra armados até os dentes se nós ficarmos unidos sobreviveremos sabe o que ele está dizendo? eu sou a unidade se eu a preservar nada vai me vencer uma passagem linda disso também quando Roger Scruton naquele seu livro sobre a beleza ele vai falar sobre o sublime quando nós olhamos para as cataratas sei lá do Niágara do Iguaçu para uma cadeia montanhosa gigantesca dizemos nossa como isso é sublime mas no segundo momento nós olhamos para tudo isso e dizemos eu também sou sublime porque essas coisas podem me matar mas não podem me corromper elas não podem tirar de mim a dignidade ninguém pode roubar de mim os meus princípios e isso dá o tom sublime da condição humana faz ele tão grandioso quanto uma catarata ou uma cadeia de montanhas as coisas podem matá-lo fisicamente mas não podem corrompê-lo se ele não corromper a si próprio se ele for fiel a si próprio isso é um elemento fundamental para relembrarmos sempre 295 o brâmane que matou mãe desejos pai orgulho dois reis de guerreiros eternalismo e niilismo e o melhor dos homens que é o apego à personalidade do Buda sereno caminha são e salvo liberto dos erros do passado isso é um dos versos que é incrível como provoca polêmica gente mas é tão óbvio que ele não está falando para matar sua mãe nem seu pai mas para matar um determinado defeito que te aprisiona e que te limita e te faz sofrer mas a tendência de pegarmos tudo no campo literal é assustadora às vezes eu fico surpresa de ver interpretações que dão a certas coisas que eu digo é impressionante ou seja estamos viciados à lei do menor esforço de ficar na superficialidade da palavra então ele diz aquele que caminha sereno são e salvo que superou tudo aquilo que poderia atingi-lo que poderia fazer sofrer que encontrou algo que está acima do tempo esse foi um homem que foi capaz de se libertar de certas amarras amarras tão antigas que a gente considera como se fossem partes de nós como se fossem nosso pai e nossa mãe os nossos defeitos às vezes são tão antigos que a gente acha que se perdê-los vai se mutilar é como se fosse um braço uma perna é uma dor terrível mas não são e a gente sai do outro lado e continua caminhando sem eles isso é possível uma obra da imaginação imaginar a si próprio sem esses defeitos e perceber que você continua vivo não é um apocalipse você não morreu você continua vivo e melhor do outro lado esse trabalho de imaginação de criatividade nos ajuda muito a avançar então matar desejos e orgulho desejos egoístas desenfreados e o orgulho de achar que eu sou melhor do que todos os outros portanto fragmentar a humanidade para que sete bilhões menos um sejam inferiores a mim porque isso é a realização essas duas coisas são uma prisão que faz com que o homem apegado à matéria morra junto com ela o homem que se libertou dessas duas coisas pai e mãe se libertou dos dois reis guerreiros eternalismo e niilismo que são duas interpretações negativas de determinados elementos da natureza eu costumo brincar que existe dentro do comportamento humano uma tendência aquela lei de quem procura acha aqui ou seja se eu quero me acomodar alguém me diz que o universo é eterno e que eu sempre vou ter outras chances por exemplo a doutrina da reencarnação eu posso achar que eu não preciso ter pressa agora eu posso deixar para combater a minha cólera amanhã minha preguiça semana que vem no outro ano ou na outra vida porque tem tanto tempo porque que eu vou correr isso é uma interpretação negativa da eternidade que gera aquilo que ele chama de niilismo perdão de eternalismo e o outro lado é o niilismo que é aquilo que é pensar que depois da vida não vai ter nada vai tudo se dissolver então para que eu vou ter trabalho agora se tudo que eu vou fazer vai se dissolver depois isso me lembra um pouco uma passagem minha pequena discutindo com a minha mãe de porque que eu tinha que arrumar a cama se de noite ela ia ser toda desfeita de novo e hoje eu sei acho que toda criança deve ter feito essa pergunta eu sei que a cama arrumada ajudou a arrumar os meus pensamentos ajudou a arrumar os meus sentimentos ajudou a arrumar toda a minha vida porque eu convivi com a ordem ou seja de uma certa maneira isso ficou impregnado em mim e determinou uma maneira de ver e de viver então nem precisamos adiar a nossa mudança porque tem muito tempo porque não há tanto tempo assim há tempo para cada coisa as estações da vida e nem podemos achar que não adianta mudar que vamos virar nada significa que talvez ainda não sejamos nada não percebemos nada de verdadeiro e permanente dentro de nós somos estranhos para nós mesmos isso é um sintoma de que temos que construir algo no meio do nada aí me vem alguém dizer que o budismo é niilista que prega o nada o nada do que somos hoje o nada do egoísmo o nada da separatividade o nada do orgulho isso sim mas o encontro daquilo que é real a pedra de toque da minha identidade que está acima do tempo e do espaço isso não é nada muito pelo contrário isso é tudo o budismo nos conduz dentro dessa tradição que estamos estudando não falo da religião budista mas a filosofia budista nos conduz a busca daquilo que é permanente e real dentro de nós como isso pode ser niilismo então sem radicalismo sem para um lado nem para o outro nem não adianta nem tem o tempo demais são fugas para não fazermos aquilo que devemos agora já contei para vocês em outras palestras isso não é história para não é piada nem história para inglês ver realmente aconteceu comigo uma ocasião eu nós somos voluntários em Nova Acrópole eu arrumava a escola era uma filial pequena estava começando só tinha eu eu era tudo eu era faxineira era professora era tudo um aluno chegou mais cedo e me viu limpando a escola ele sentou ficou com o ar meio desconfiado no final ele veio me dizer olha professora eu tive muita vontade de ajudar a senhora mas Platão diz que cada homem deve se dedicar a um único ofício que é aquele que está de acordo com a sua natureza a minha natureza não é de faxineiro portanto não podia ajudar a senhora uma coisa que até hoje gente quando eu lembro eu rio porque é preguiça platônica Platão usa Platão para alimentar a sua preguiça tudo é possível então cidadão pegar a doutrina budista para dizer que vai virar nada e que portanto não adianta fazer nada não custa usar a doutrina da reencarnação para dizer que tem muito tempo portanto não preciso começar agora não custa qualquer coisa pode ser utilizada por uma preguiça esperta que quer encontrar bons meios de permanecer dominando a nossa vida então temos que ter cuidado com a manipulação que fazemos conosco mesmo esse niilismo e esse eternalismo são duas formas de manipulação que o brahmane o sábio é capaz de vencer é capaz de derrotar dois generais fortes e o melhor dos homens ele manda matar também ou seja apego à personalidade do Buda ou de qualquer outro mestre que você pense esses seres vieram ao mundo para dizer que você não é a sua personalidade que você tem algo sagrado muito maior que vai se fundir com o pai que sentido tem eles dizerem não se apegue à personalidade você se apegar à personalidade deles há um contraditório nisso eles estão mostrando um caminho de libertação que leva à unidade que leva ao pai eles não estão falando para você se aprisionar na personalidade deles qualquer tomada de um mestre um sábio por muito elevado que seja como tendo valor como personalidade vai gerar separatividade daqui a pouco esses núcleos de donos da verdade vão estar combatendo entre si quando todos esses mestres vieram para pregar fraternidade e amor daqui a pouco os seus discípulos estão se digladiando e se destruindo e se matando sabe por quê? apego à personalidade então ele diz mata também o Buda mata pai mata mãe mata dois reis guerreiros e mata o próprio Buda olha para onde ele aponta não fica apegado ao dedo dele que aponta isso é uma questão que dá muita discussão filosófica recomendo que vocês reflitam um pouco a respeito seja qual for o mestre de sabedoria muitas vezes passa os seus descendentes ao longo dos talhas passam por esses reveses de má interpretação 296-300 estão sempre despertos e vigilantes os discípulos de Gautama Buda que constantemente dia e noite praticam a meditação conhecida como lembrança das qualidades do Buda da doutrina e da comunidade de discípulos e lembram da transitoriedade do corpo e alegram-se na não violência nós vamos dizer mas como assim lembrança das qualidades do Buda não é contraditório com aquilo que você acabou de falar para não fazer culto à personalidade não não é contraditório é muito necessário que você crie na sua imaginação um modelo daquilo que você quer chegar a ser como é que eu posso dizer eu sou um filósofo eu amo a sabedoria sabedoria é o que mesmo ah eu não sei o que é sabedoria ele diz como é um sábio não sei como é que eu posso buscar uma coisa que eu não sei o que é ele tem uma visualização como o chocolate lá na sábio para ter motivação eu durante muito tempo já contei isso mil vezes na minha palestra e é um fato eu fiz isso mesmo passei um tempo que todos os livros que eu li eu pegava a descrição dos sábios eu queria saber como é que eu queria visualizar um sábio na minha frente queria saber como é que o sábio se comporta no engarrafamento para ir para o trabalho de manhã quando o carro quebra queria imaginar o sábio com um chefe chato o sábio com uma sociedade injusta queria ver ele vivendo enfrentando as diversidades da vida precisava criar uma imagem para que eu me apegasse a ela e tivesse como referencial escrevia isso em cartolinas e saia colando para tudo quanto é canto no meu quarto eu acho impressionante como é que a gente não percebe que a gente necessita disso uma imagem plausível como é que um ser que seria assim um esboço do ser humano completo reagiria diante dessa circunstância que eu fiz uma besteira lembrem epíteto que é o grande filósofo estoico ele dizia as sementes de grandeza no homem necessitam de uma imagem de um modelo para florescer e germinar nós precisamos desse modelo para germinar para florescer para trazer à tona o que nós temos melhor por isso relembrar das qualidades do Buda para perceber que elas também estão latentes dentro de você relembrar o que é um sábio para que você tenha isso como modelo se você não cria conscientemente um modelo do que você quer ser na sua mente pelas frestas da distração entram modelos sociais quando você menos espera você está se imaginando como um mocinho de uma novela de uma telenovela qualquer de qualidades duvidosas porque nós necessitamos de modelos se você não cria conscientemente vão se infiltrar os modelos de sucesso de os admirados da sociedade que estão longe de ser aquilo que a gente realmente deveria admirar 302 304 não sejam não sejas um errante sem objetivo à procura do sofrimento os homens puros são reconhecidos ao longe como os picos nevados do Himalaia de uma certa maneira tem tudo a ver com aquilo que a gente falou ainda há pouco eu tenho uma meta que é a sabedoria eu já não sou um errante eu tenho uma meta eu estou no meio do alto mar mas eu vi uma ilha ali eu quero chegar lá eu já não sou um náufrago à mercê das marés agora sou um homem com uma meta eu quero chegar àquela ilha nós temos que saber onde queremos chegar não podemos ficar errantes pela terra como se fosse um náufrago perdido no meio do oceano não tem chance eu quero construir a mim mesmo eu quero ser isso e com isso vou contribuir vou dar a minha dose de contribuição para a humanidade quando eu ensino o planejamento do tempo sempre começa por aí planeje em primeiro lugar a sua vida como um todo depois vai encaixando os círculos os concêntricos e por último ele fala que os homens puros são reconhecidos como os picos nevados do Himalaia e é fato quando nós temos um momento histórico onde os valores são todos muito rastejantes são meramente instintos de sobrevivência instintos de perpetuação da espécie com o maior prazer possível quando todo mundo rasteja um único ser humano que esteja de pé chama a atenção longe porque está de pé ou seja vertical fazendo uma ponte entre céu e terra o que é próprio da natureza dos homens chama a atenção então um único sábio o sermão de Benares de Buda já contei isso pra vocês também uma única lamparina na velhinha no alto da montanha quando todas as luzes se apagam ela é vista a uma grande distância a luz tem essa capacidade ou seja quanto mais se faz escuro por muito pequena que seja a luzinha que você traz ela é capaz de iluminar e orientar a muitos nós podemos síntese disso que foi falado nós podemos fazer grande diferença e não precisamos ser muitos pode ser um mas tem que ser muito muito ou seja qualidade e não quantidade a história dificilmente se faz por quantidade se faz por qualidade então com isso terminamos o capítulo 21 terminamos a nossa leitura de hoje hoje tivemos algumas coisas bem fortes bem impactantes que exigem reflexão o filósofo é aquele que não nega nem aceita nada a priori traz pra dentro de si elabora mastiga reflete e vê como ele pode aplicar isso a sua vida estamos estudando uma doutrina com a qual não somos tão familiarizados no ocidente mas independente de conexões religiosas ela tem uma filosofia riquíssima que pode nos ajudar a nos tornar os seres humanos melhores não esqueçam esse é o foco eu espero que continuem acompanhando com a leitura e uma excelente semana pra vocês um abraço tchau 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 tchau